Música Bem-vindos de volta a mais uma Agenda Cultural. Abrimos essa edição com a Orquestra Violões do Forte de Copacabana. A orquestra se apresenta com Antônio Carlos e Jocafi, celebrando o mês da consciência negra. No próximo dia 25 de novembro, sábado, às 6 horas da tarde. O Circo Dux convida o público para assistir a sua nova peça, Teco Teco. O espetáculo inédito é uma homenagem à arte circense. Somente até o dia 26 de novembro, no Sesc Tijuca. Sábado e domingo, às 4 horas da tarde. O espetáculo Abismo das Rosas, uma comédia policial, tem Isabel Filardes e Vitória Estrada no elenco. O texto de Cláudio Simões é uma comédia com uma trama muito engenhosa, que aborda temas universais. O link do mapa passar o caminho? É a mesma mensagem. Alguém queria nos reunir aqui. Quem? Alguém que descobriu nossas intenções. A peça está em cartaz até o dia 17 de dezembro, às sextas, sábados, e domingos, às 8 horas da noite. O senhor que andou por aí sabe de ficar um banheiro? Passando aqui, você vai dar lá no fundo? Dou. La Traviata, de Giuseppe Verde, está de volta ao palco do Teatro Municipal do Rio. A ópera é baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. O público pode conferir o espetáculo no dia 25 de novembro, sábado, às 7 horas da noite, e no dia 26 de novembro, e domingo, às 5 horas da tarde. O espetáculo feio reflete sobre os limites entre a humanidade e a tecnologia. A peça é inspirada na fábula O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen, e traz as questões do conto para o mundo contemporâneo. A temporada vai até o dia 3 de dezembro, no Teatro Cassilda Becker, com apresentações às quintas e sextas, às 7 e meia da noite, aos sábados, às 5 e meia da tarde, e aos domingos, às 4 e às 6 horas da tarde. A produtora Burburinho Cultural completa 17 anos em evento no Museu de Arte do Rio. No dia vai ser lançado o livro Método Burburinho de Fazer Cultura. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. A Agenda Cultural